Beleza, eu sou o M. Cesar E seja bem-vindo para mais um vídeo aqui no canal E pessoal, olha só o que acabou de acontecer aqui na estrada da fazenda Essa ponte era uma ponte meia-véia já E esse caminhão aqui, bitoneira, estava bem pesado A hora que ele passou, a ponte acabou quebrando Vários veículos aqui esperando para poder passar Essa estrada aqui é uma estrada bem movimentada Temos aqui até um ônibus de escola esperando Tem aqui atrás uma ambulância esperando para poder passar Então vamos ter que arrumar essa ponte o mais rápido possível E vamos arrumar essa ponte urgente, pessoal A primeira coisa que vamos fazer é chamar um guindade Para poder tirar o caminhão aqui do buraco A primeira coisa que vamos fazer é chamar um guindade A primeira coisa que vamos fazer é chamar um guindade A primeira coisa que vamos fazer é chamar um guindade A primeira coisa que vamos fazer é chamar um guindade Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Beleza, pessoal. Já terminamos de construir a nossa nova ponte. Agora já podemos liberar o pessoal para poder passar. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.